O inimigo desapareceu Fala aqui que vai aparecer agora Era o Brian E aí o André do Garfo, beleza? Não, deixa, exclui o André e é só Garfo O que que nós vai fazer aqui hoje, Peck? Você especifica pra nós Sobreviver Nós vai jogar, que doido, porque nós é gamer, tá ligado? Ah, nós é gamer, tô vendo uns caras gamer aqui, ó Tem até asinhas, uns bagulho muito louco, piscante nos olhos da gente Caraca O primeiro que vê fica cego É isso aí, deixa o like aí galera do vídeo do Toy Inscreve lá no meu canal, o link vai tá na descrição É, edificações, tá bom, vamo lá Beleza galera, começou a partida aqui, é só nós jogar Vambora Começou nada, olha o tanto de Homem-Aranha que tem aqui É só não morrer Deixa eu proteger a cama que eu ganho mais Tive minha iranha rapaziada Me inscreve no meu canal Vambora fi Banana, banana, banana Vambora, vambora Olha, você liga na ponte do pai Vai, 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 vai Olha o tryhard, olha o tryhard Nossa, adorei Tomara que você caia também Vambora, o azul tá aqui, o azul tá aqui Nossa, que azul chato Ô Breia, não avança, não avança, espera a noite aí Ah, já era, morri, já era, morri Ih, o cara protegeu com coisa, não dá não Colocou ele, ele colocou ele de stone, madeira Ah, ferrou, lascou Vou colocar, vou pegar TNT Galera, você vai pegar diamante Eu tenho diamante Peguei TNT Peguei TNT, galera Ó, o cara tá vindo de novo Fica aí protegendo aí Acho que não é profissão, é profissão Ah, agora os caras invocaram que a profissão do cara Ó, esqueci de colocar o replay mod pra gravar É, eu não tô dizendo que é burro mesmo Pô, eu morri Legal, parabéns Podia ser matado, mano, mas eu perdi vida Parabéns Chumbado Não, é profissão Chupado Não, chumbado Não é pra falar palavrão no vídeo É, já cansaram de me censurar no vídeo Porque eu falo bota É o que vê eu sei e fala chupado Acabou com a brincadeira Vamos todo mundo junto, galera Mata ele, mata ele, mata ele Que mata ele? Como é que eu vou matar o vagabundo? Assim? Espada aí Não dá não Você acha que não é profissão? É profissão Caraca, morri de novo Eu sou sniper, fica de boa Tá vendo? Porque nós temos mais morte do que negócio Derruba ele, TNT Bum Morreu Tem outro toy Ah, não tem curta Toma Eu preciso de mais sniper Acabou minhas sniper Ah, que vagabundo Ele tem sniper também? Deixa eu matar ele Tá voltando, tá voltando O cara é sniper? Ô, mas seu burro fica na frente Como é que eu... Pela primeira vez na história do Bad Wars, não é culpa minha Deixa eu ser o sniper agora Não, eu vou ser sniper Tô com 3 bolas de fogo, dai Já peguei Bora, bora, bora Não, peraí, peraí Deixa eu pegar coisa... Não, peraí, deixa eu upgrade a... Colocar sharpness pra nós Isso, colocar sharpness, colocar sharpness Calma aí, eu vou pegar esmeralda pra nós Calma aí, eu vou junto, eu vou junto Toy, vem junto Não fica aí É sério, não fica aí É sério, não fica aí Eu tô com 2 de vida O hero tá pegando Eu vou pegar o verde aqui Eu vou ficar aqui só de... Eu vou ser o fiscal É isso, fica de olho Você acha que não é profissão? Isso é profissão Isso é profissão Mas é fiscal Calma aí, me espera Ô, cadê o 6? Ali, tá na nossa ponte Quem tá na nossa ponte? Ah, eu não matei Calma aí, calma aí, calma aí Eu achei que era um pegas Calma aí, o verde, o verde, o verde Não, pode vir, pode vir, filho Ele ficou, ele ficou Pode vir, pode vir Vai, vai, vai Tô aí Não, 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 não volta não Posso tacar uma sniper? Não, aí boa Volta, volta, volta Quer maçã dourada? Tô vendendo por 2,99 Beleza, beleza O verde tá vindo atrás de nós 2,99, caraca Eu sou capitalista do caramba Ué, tem que ser agiota Aí, beleza Tem sharp nessa bola Sobrou 2 diamantes Quem na fé com 2 diamantes? Deixa eu ver o que dá pra fazer É, coloca... É, é, haste Coloca haste pra nós Haste? Não dá pra colocar haste Não dá Não dá Não dá Vou pegar mais diamantes Não dá pra colocar minerador vaníaco? Não É 4, velho É 4 Caramba, o cara tá full diamante Quem tá full diamante? Rero Rero? Ah não, velho, olha lá Ô, 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 os caras vêm vindo pra nossa ilha Cuidado aí Vou tacar sniper BOOM Boa, Toy Morreu Boa, Toy Nice, Toy Nice, Toy Aí, minerador Boa, agora nós bate mais alto Boa Vamos comprar, vamos comprar picareta e vamos pra lá agora É, calma aí, calma aí Deixa eu pegar mais diamante ali Deixa eu pegar uma Eu tô me armando Eu tô me armando primeiro pra depois a gente ir pra vocês Vamos pegar mais esmeralda pra alguém comprar armadura aí Vamos lá, vamos lá Calma aí, calma aí, eu tô aqui no diamante Espera aí Tá todo mundo com espada de ferro? Eu Eu tô, eu tô Ó o azul azul em cima, azul em cima Corre Dói, azul aí com você Pode vim, pode vim, eu tô com arco, não vai passar não Passa não Devagar, muito Você é o preguedor da forja? Eu não Vamo pro meio, vamo pro meio, vamo pro meio Eu foquei na nossa proteção Eu tô usando nossas coisas, mano Eu foquei na nossa proteção Vem, vem, vem pro meio, vem pro meio Tô no meio, tô no meio, bora Pegar mais esmeralda Foquei na esmeralda, foquei na esmeralda Foquei na esmeralda, foquei na esmeralda Foquei na esmeralda Give me up, give me up Perdeu azul soldado, Recrupa Peguei quatro Não, azul tá Tá de butuca, véi Ah, tem, matei Nossa, dois já Dois já Fri de vida O cara tava de butuca Ô Toy, porque você não ajuda a Toy Ah, não tenho culpa, eu não vi que o cara tava ali Eu também não vi, eu abri até o inventário, tomei um susto Cinco esmeralda, não, quatro esmeralda e cinco diamante Show de bola, vamo embora Colocar proteção 2 Pode ficar com a armadura, pode ficar com a armadura Eu, eu vou, eu fui de fel mesmo Tenho certeza? Aham, tenho certeza Mas não dá pra fazer armadura, tem que ter seis Falta duas, falta duas Ô, ali um cara ali, ó Vamo lá, vai pra a direita que eu vou pegar na esquerda Ó, tô com duas Qual que é a direita, qual que é a esquerda? A esquerda é a mão que fica no teclado, a direita que fica no mouse Ah, e se for canhoto? Aí, problema é seu Tá com quantas, tá com quantas? Eu não peguei, o azul pegou Você pegou quantas? Vamos esperar esses quarenta segundos, eu tô com três Ah, meu Deus Dá pra comprar, cara, dá pra comprar lá Não, mas antes Sim, sim, mas vamos juntar mais, gente Espera aqui Ó, azul, ó, azul, ó Tem dois azul na nossa ponte Tem dois azul na nossa ponte Aguenta aí Nossa, acertou muito Ah, mano Caramba, os caras aprontam lá Tem um outro aqui no meio também Tem um outro aqui no meio também Come maçã Come maçã e já fica esperto Ele vai cercar nós, ele vai cercar nós Mano, os caras tão... Eu vou ficar junto com o Pegas, tá, né? Fica junto, fica junto, fica junto Aqui ó, tamo junto, tamo junto, fica junto Tá, tá Esse vim dois não respeita Azul aqui, azul aqui Azul aqui, ó Chega junto, chega junto Ó, quatro segundos Fugiu, fugiu, fugiu Um Pega, pega Três, bum Vai pegando, vai pegando Eu vou segurar ele aqui Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, tô segurando aqui Se não vai perder essa partida vai ficar muito... Muito acabou pra nós Boa Vai agora Vai agora Vai agora Não Meu jumento Falei que não era pra arriscar Caraca Eu só tenho uma sniper, não posso gastar à toa É É, vai, eu tô olhando vocês Boa, Toy Eu não uso sério pra eles Vem Toy, vem Toy, vem Toy Tô aí, tô aí, tô aí, tô aí Tô aí, tô aí, tô aí Não, os caras tão carregando o fogo Calma aí, tem dois vermelhos ali Calma aí, tem dois vermelhos ali Calma aí, dois azul, quer dizer Oh, é bom nem ir lá, não Caraca Com a maçã, com a maçã Mano, o outro tá lá na ilha deles Matei, boa Boa, Toy, boa Vem, 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 vem Nossa Só falta o verde e o amarelo, cara Boa, gente, eu falei o kill nos caras Show de bola, fi Ó, tem um ali Tem um ali Com a maçã, com a maçã Com a maçã, com a maçã É, com a maçã, ele tá com a espada de diamante O azul já era, o azul já era Oh, não, não vai na ponte, não vai na ponte Não vai, ele tá com... Pode ser que tenha... Sniper também Não, o azul já morreu Vem, 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 o azul já morreu Não, o azul já era, o azul já era, pode ir Não, o azul já era, cara Mas como é que o cara morreu sozinho? Bala de fogo, ele tentou rushar em vocês Ah, tá Vou pegar a bala de fogo, então Tó, Toy, tó, 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 tó Calma aí Cadê? Toca a armadura aí Caraca, por três diamantes a gente não pôr a armadura Por três A única chance de ele te matar é na bola de fogo na ponte deles Mas eu acho que isso daqui... Ele não vai conseguir matar vocês dois Tá, o amarelo é pra... 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 Ele é na mesma direção do verde Só que vocês vão pra esquerda em vez de pra direita Não, não vai nele Não vai nele Vai, 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 vai Agora, vai agora Que ele tem cinco segundos Vai, 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 vai O outro verde tá aqui, o verde tá aqui Eu vou ficar invisível Matei o verde Vai agora, vai agora Vai, vai, vai Vai invisível, Toy É invisível, ele segura Toy, tenta quebrar, tenta quebrar na mão Isso, e se tampa Vai, tem um verde aí, tem um verde aí, tem um verde aí Se tampa, na picareta, na picareta, vai agora Se tampa, Toy Se tampa Se tampa Se tampa, Toy Quebra, Toy Quebra Voa, vai embora, vai embora Sai daí Não nem fui eu quebrei Não, fica aí, fica aí, fica aí Não sai, não sai daí Mano, os cara tão me acertando Fica aí Agora pode sair, pode sair, pode sair Vem Toy, vem pra cá, eu tô te dando cobertura Vem, 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 vem Sai agora, sai agora e corre Sai agora e corre Braia, vem junto, vem junto Vem, 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 vem Isso Uh, show Boa, show, boa Pronto Agora tenta ruxar nele com a bola de fogo, vocês dois Eu? Ah, vambora É nóis Não, não tá... Vai pela ponte, vai pela ponte que ele tá distraído Ele tá comprando coisa Vai pela ponte, pode ir O cara fez mó... Trampa aqui na ponte Vai, 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 vai Ele não vai pegar não Cadê? Pode ir, pode ir, pode ir Não, caí Boa Boa Nossa, foi ninja agora Nossa, velho Ah não, mano, aranha versus secundário vai ganhar de nós Caraca, ferrou 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 Você conseguiu tankar um, pelo menos Mano, eu tô falando que esses caras é burro Eles não é o Homem-Aranha de verdade Ele podia ter pulado agora e combado você Verdade, né? Eu ganhei Taca ele pro Ali embaixo Onde ele tá Caramba, eu vou seguir ele aqui por cima Ó, o Miranha tá usando as teias aí Agora tá caindo Calma O Miranha tá só usando as teias Nossa, essa é a verdadeira teia do Homem-Aranha Olha lá, ó, tô passeando aqui É, eu falei covo de ponte É, eu falei covo de ponte Eu falei covo de ponte, né? Só bota, mano Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Pera aí Ele tá me teleportando nos bagulho do louco Ah, ele tá escondido Ele tá escondido Ele tá bem aí embaixo de você Atrás dessa árvore que você tá olhando Chega aí Agora, não Atrás da árvore Atrás da árvore Atrás da árvore Já é Epa! Let's go Ai caralho Calma aí É nóis Atrás da árvore Oh, foi mentira É, se ele tava com menos vida Nossa, mentira Mentira demais Detox Botox Eu quero que você Eu quero que você Coça uma piada melhor que a mim Matei Matei Botox Caraca, seis esmeraldas Seis esmeraldas Eu tô voltando Volta, volta, volta Botox Eu tinha que time, né? Nossa, eu tava indo pra Ilha do Azul Quatro esmeraldas Vou matar Tudo que eu vi esse meme não Tá aí, Botox Botox Mano, já era, já era Ferrou, ferrou, ferrou Que eu não sei onde eu tô 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 Vou morrer Ah não, véi Me achei Me achei Me achei Tô voltando Botox Volta, volta, volta Vou tirar a cobertura O cara fica avisando aí O vermelho tá aí Fica esperto Tira 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 Mano, vermelho tá vindo, vermelho tá vindo Os dois, dois vermelhos Os dois vermelhos Aguenta aí, Zé Eu não posso ter um minuto de pau Ô, ô, tá aqui Vagabundo, ficou invisível Aqui Mata Morri Matei um Vai entrar com vocês, ó Ô, vagabundo, vermelho, vagabundo É o mesmo que tava na partida Matei outro Caraca, triple kill, cê louco Toi, precisa daquela proteção massa lá que você falou que ia fazer, hein Ah, tô sem tempo agora Aqui, ó, vou te dar um presente aqui, ó Toi, faz a proteção aí que você falou que ia fazer Faz com o treto Nossa, véi, você é um anjo da guarda Então tá aí, eu vou arrumar essa proteção Vou pegar o vermelho, vou pegar o vermelho, relaxa Peguei o vermelho, peguei o vermelho Vou pegar, vou pegar Você viu o invisível aqui, eu vou matar Eu vou ver ele, eu vou ter visão de raio-x Nossa, muito obrigado, valeu, você é um ótimo amigo Peloza, pessoal, tô indo pro vermelho, tô indo pra ilha do vermelho Acho que é só 10 iron, só Morre, morre, morre O cara não morre, mano Eu quase quebrei a cama do vermelho Roubei diamante aqui do azul, tô nem vendo Ele tá vindo pra cá O azul tá pertinho, né, gente Mano, vai parando o azul Vai parando o azul, que eu vou caçar mais diamante Eu pego ele, pode relaxar que eu pego ele Ué, você tá com a bola de fogo e eu desviei antes dela chegar Uau Uau Spider-Man, Spider-Man Cai no final Já tomei a posição Ah, o Heron tá no complexo também? Eu não tomei não Eles também tomaram Eles tão indo pra nossa ilha Aqui, pra cá, ilha do vermelho Eles tão indo pra nossa ilha Cadê a ilha do vermelho? Oxe, onde é que é a ilha do vermelho? Na direita, espaço reto Já Nossa Ah Ô, cê é louco? Tô me atacando aqui Quebraram a nossa cama Quebraram a dele também Boa, boa, quebrou, quebrou Boa Já matei um Eu também Pega ele aí, ô Pega ele, ô Ruxi, eu nem vi Eu devia ter guardado minha espada no baldo do Andy Pega, pega, pega Eu pego ele Pega ele Vai correr não, Fioty Pega ele, pega ele Morreu, morreu, morreu Boa Só um, só um Cadê esse piloto? Só um Posso ser um homem bom? Só um, só um, só um Vamos, Toy, vamos, Toy Caça ele Só falta um, Toy Tá, aperta aí Eu não estou com isso contra ele Boa Boa Cadê ele, mano? O que tá fazendo, Toy? Tô gastando as TNT que eu peguei Ele não tá aqui não Mano, cuidado A gente perdeu a cama Então se morrer Não nasce mais Ah, vá Acho que ele tá na nossa ilha Vamos lá Mano, vamos É, vamos pra nossa ilha Ele tá lá Ele tá lá mesmo Ele tá lá aqui Não vai pra ponte Não vai pra ponte Tá com arco Tá com arco Tem, quem tem bola de fogo? Eu tenho Eu tenho, eu tenho Ruxa lá, ruxa lá Ruxa lá você Caralho, eu vou jogar bola de fogo Ovo de ponte Vou ruxar Aí vocês aproveitam Não, ruxa com a bola de fogo Com a bola de fogo agora Derrubeu ele Caraca, derrubeu não Derrubeu não Tô aqui, tô aqui Aproveita a brecha Boa Derrubeu, derrubeu Cadê minha espada de Dima? Cataram minha espada de Dima Ele correu, ele correu Calma, calma, calma Respira, respira Calma, querendo tá indo de novo Eu vou pegar, vou pegar Ó, sumiu no baú Os caras cataram tudo Calma, calma Ele tá invisível, ele tá invisível Cadê ele? Aqui Aqui, ó Tô vendo ninguém não Calma, calma Ele foi pra lá Ele foi pra lá Ah, tá aqui atrás de mim Cadê, cadê, cadê? Pode correr Pode correr Aê, ganhou, meu Show de bola, fi Beleza, galera Ó, vamos encerrar o vídeo por aqui Até porque Várias batalhas aí que a gente fez Se liga só Muito louco Então, ó Vou ficando por aqui Falows Fui Ah, se inscreve no canal do Rero E do Pegs Vai tá na descrição Beleza? Isso Falou Falou Aperta o número 1 Liga Te perdeu queimado Furado 19 foi torrado Perdeu queimado